Olá, pessoal. Começou a tomar a cheia de hoje. Vocês estão? Começando aqui um turismo pelas ruas de Tothomboli. Vou passar um lugar muito afastado aqui para ver como fica o mesmo limpo da parada. Eu nem sei se essa gravação vai ficar legal porque eu estou passando atenção mais no movimento da rua, que é muita gente hoje, hein? Um trânsito daqueles... de pessoas. Com resolveu de todas as ruas de Tothomboli. Tempo de Batista. Se torna ala em de maras e casa. Têm Ruta, Tothomboli. Olha o papo no bairro Quase eu tinha um acidente ao vivo ali É meu povo, quer ouça com a cidade mais interessante do Japão Exatamente com Kyoto E por que eu acho interessante? Por causa da história A história dessa cidade é muito rica em cultura E fatos históricos Que influenciaram muito a vida do Japão Nipponbashi Não dei tanto que acho que eu sonho em Nipponbashi Muito tombori Quem aí já viu filmes japoneses Deve se ver ali nessas ruas Essas ruasinhas estreitas E aí Ouça que assim como o Tokyo mistura O moderno com O antigo Com o antigo E aí 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 Uma coisa que eu descobri em Osaka Na verdade eu descobri faz tempo Mas eu esqueci de falar pra vocês Nos Estados Unidos Muitos hotéis cobram Wi-Fi No Japão é de graça Então se você vier pro Japão E Tá pensando como se vai se comunicar com a família E tudo mais Nos hotéis tem Wi-Fi grátis É diferente do Dos Estados Unidos por exemplo Que cobra Muitos hotéis cobram Pra quem gosta de uma cerveja E dói um bike Também pra isso Olha cara Até que tá barato Comparação com Nagoya Pra quem anda acompanhando aí As notícias que eu publico no Instagram Sabe que a partir desse mês Tá subindo muita coisa no Japão Muitos líquidos que a Coca-Cola produz Muitos líquidos que a Coca-Cola produz Chocolate Também Gás Energia elétrica Do por conta do preço sobre o estúdio do petróleo E da guerra na Ucrânia Quem diria hein Tá dando tanto tempo aqui dentro Que eu começo a perder hein Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Comandante O Suka O Suka em breve tá se tornando A base do Japão e do Sushi Tô de quase 6 anos em Nagoya Tá na hora de rodar os diários E vou sacar um Acho que um lugar pra isso Porque Por aqui é muito perto de Kyoto Muito perto de Kobe Muito perto de Nara Cidades muito interessantes de conhecer Essas fachadas de restaurante que você só vê em filmes Super dry O japonês gosta de bebê do super dry Ah É a taca Machaya Taca café Não vejo Esse líquido Essa bebida lá pras Nápras de Rambola Muita sorte Não Acho que não Tchau Um pequeno de bebida interessante aqui Às vezes as coisas de sempre Pessoal porque não sabe algumas máquinas que tem esse tipo de leitor Você pode pagar com cartão que usa no trem Por exemplo Manapá 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 Muitos lugares no Japão aceitam Isso sustenta um bolo de fruta Isso sustenta um bolo de fruta Esse lugar deve ser muito interessante Passar a lavar só É meu povo Vou tentar gravar pelo menos uma meia hora de vídeo Depois eu publico Uma boliche Pra quem não sabe o japonês é doido em boliche Se você curte boliche Isso No Japão é só ludo O bom dos restaurantes no Japão São essas Essas Entradas dos restaurantes E fazem muito interessante Chamativos mesmo Aqui no Japão Aqui no Japão O bom dos restaurantes no Japão Aqui já começa a encher a parada Porque aqui já são os restaurantes mais Cheios de glamour no Japão Só que aqui muda de lugar É só lá pra frente A gente vai dar uma entrada aqui nessa bolinha Aqui O ramen é do caralho hein Tirana 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 Vamos ver aqui Mesmo esquema de Nagoya Tirana Não sei se eu vou me tirar nada Preciso experimentar outra coisa diferente Vamos experimentar outra coisa diferente Aí o estilo das meninas japonesas Esses estilos são considerados aqui as meninas Que são boas pra casar Esse estilo assim parece Lembra um pouco dos evangélicos O estilo evangélico de vestir no Brasil Se você vê no Japão As meninas um pouquinho Com roupinha mais suja Justinha Muita da cocau E tudo mais Shortinho curto Essas meninas No Japão Não são consideradas muito boas Para casamento E realmente Elas são muito mais Para diversão Dados muito sérios Entrei num buraco aqui Entrei num buraco aqui que eu nem sei 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 A tua hein Ah Eu tava falando sobre Se você mora no Japão e Acha que o lugar que você está não é muito bom para estrangeiros? Vem para a Ussaca. A Ussaca é muito receptiva quanto a estrangeiros. A Ussaca é a cidade que mais tem templos e díndias. Para quem não sabe, eu já ouvi falar daqueles monges guerreiros. Eram em Ussaca que eles viviam. Antigamente, Kyoto era a antiga capital do Japão. E houveram muitas guerras para a tomada de Kyoto. Só que para chegar até Kyoto, queriam passar por Ussaca primeiro. Quando o exército de São Wesley do Damião aqui não estava tão fortalecido assim, ele pediu a ajuda de muitos monges. Os tempos budistas aqui eram muito grandes, eram imensos, tinham muitos homens. E eles acabaram lutando para tentar defender Ussaca e consequentemente, a capital de Kyoto. Não é um corpo. É um peixe só. Ando, 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 e a deles faz o que mesmo, né? Onde, ando, 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 ando. F Carla, jajaja. Tinha outra coisa. Estou fazendo isso. e usar o gigante eu acho que em Oscar que os comerciantes colocam esses painéis grandes para chamar a atenção do público sobre o alimento que ele vende, porque senão que graça teria é pior ossa cara, estamos em ossa e vai chover meu povo está previsto cinco horas de chuva aqui o imenso Kaní, esse restaurante é muito famoso em ossa bananá 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 aqui é o estado no povo aqui é o local das grandes lojas japonesas assim, é uma loja japonesa apenas, né? aqui é o poderoso buricumã mas é impressionante como tem vietnamitas por aqui eu não estou vendo muito brasileiros, mas vietnamitas, pelo amor de Deus não é à toa que eles estão sendo uma das olha a multidão do povo não é à toa que eles estão sendo um dos grupos éticos mais um dos grupos éticos mais é um dos grupos éticos mais Essa rua aqui, se você quiser perder dinheiro, é aqui, hein? Jumã aqui é pouco, meu povo. Spring debut. Jumã aqui é uma loja preferida. Ah, aqui está ela, Tommy Hilfiger. Para quem não sabe, é Tommy Hilfiger, mas está fazendo uma parceria com o Japão Lindo Sushi. Então, se vocês me virem usando roupa da Tommy Hilfiger, não vai pensar não que eu estou milionário não, hein? Eu adoro as roupas dessa marca. Vocês não precisam ir nessas lojas, quem está aqui no Japão, vocês não precisam ir nessas lojas e comprar 100 mil, 200 mil. Vai uma vez por mês, compra uma camiseta, uma calça. Quando vai ver, vocês têm um estoque de roupa de marca que é imaginável. Tem muita gente que não sabe gastar. Vai lá, quer gastar de 100 mil, 300 mil. Você não precisa mostrar que você pode gastar. Não é assim que funciona. Os japoneses não ligam para isso. Se você comprar uma camisa, uma camiseta, uma calça ou uma bermuda, o importante para os japoneses é a satisfação do cliente, né? Não é assim que você compra muito ou comprar pouco. Muita gente, eu vejo, principalmente estrangeiros, que têm medo de entrar nessas lojas porque o preço aqui tem que gastar bastante, mas não. Se você entrar lá, você é obrigado a gastar 100 mil de um ano, por exemplo, 100 mil ienes. Não, claro que não. Muitas vezes entra em uma colagem de marca assim, eu vou lá comprar uma camiseta, uma bermuda, só. Vou comprar aquilo que me satisfaz, não aquilo que está a me mostrar para os demais. Essa aqui é a Rua do Luxo, hein? Inagoya seria que rua? Acho que seria aquela avenida onde tem a Apple Store, Inagoya. Vamos olhar um bar wird, tá? To andando ele é no Cominidad, hein? Ó, nasceu o Market! Interessante, hein? grande Cosmetics Será que pode gravar? Não sei. Não tem informação. Assim, por feriado, não sei se é porque hoje é segunda, talvez ontem estivesse mais cheio, mas... Estou achando aqui até fácil de andar. Já teve vezes que eu vim aqui que, nossa, para andar, parece que ela não tem no Brasil em São Paulo. Boa custada de gente. Poderosa Disney Store. Para quem não sabe, os japoneses são loucos pela coisa de sua Disney. Aliás, qualquer marca americana, os japoneses abrem um bico. A Apple, por exemplo. Eu tenho a impressão que os japoneses têm tipo uma dívida de gratidão. Para os americanos, porque após a guerra eles salvaram o Japão. E, digamos assim... É meio irônico dizer isso, mas... Os Estados Unidos jogaram duas bombas atômicas aqui. O Japão se rendeu. A Gucci... Estocinha... Apenas um cinto da Gucci é... Trocumã... Um cintinho daqueles que vocês amam. A mão. Continuando... A minha... A minha raciocínia. Calvin Klein. Continuando a minha raciocínia. Após a segunda guerra... O Japão... Após a segunda guerra... Após a segunda guerra... Após os Estados Unidos jogaram as duas bombas atômicas aqui. O Japão se rendeu. E após o fim da terra, o Japão estava acabado. Mas não só acabado por causa da guerra, mas sim economicamente. Um país falido. E o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos começaram a promover o turismo no Japão e nos Estados Unidos Para o povo americano E os americanos vieram de um monte para o Japão E o que aconteceu? Isso fortaleceu a economia Além de, claro, os Estados Unidos prestar dinheiro para o governo japonês E hoje em dia o Japão é isso aqui Então a economia é forte, a terceira maior economia do mundo Mas em compensação é um dos países mais endividados do mundo também Mas claro, endividado por sua própria ganância em uma guerra Teve que reembolsar um monte de países que ele invadiu Recebeu diante dos Estados Unidos e agora é um dos países mais endividados do mundo Apesar dessa economia forte Por isso que o Japão é um barril de pólvora Se acontecer uma crise aqui, aí a coisa fica feia E não estou falando isso para estrangeiros também não, só não Até mesmo para os japoneses As dificuldades se estarem imensas para todo mundo Meu Deus, essa avenida aqui de grife nunca acaba Eu esqueci o quanto que essa... Ah, parco Aqui também tem parco Sem comer na Goiás Nossa, eu tinha esquecido como essa avenida é grande Cocuminho Cocumim A Cofarenko Sonho de muitas mulheres que moram aqui no Japão Principalmente de Filipinas e indonesianas Como elas gostam desse tipo de joias Cartier também É, os jovens 50% off, hein Mega Neitiba Neitimiss Neitimiss Italian lingerie A loja italiana Lá na Itália, é baratinho essa lingerie Aqui no Japão, é um absurdo Agape 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 deve ser disparada A loja mais preferida dos brasileiros Porque todo mundo quer usar Agape Eu já estive aqui, mas eu não conheço O que é isso? A Crista Mas eu não vou conhecer isso hoje não Preciso voltar porque vai chover, meu povo Ali já é Shinsaibashi Já é outro bairro que é muito popular também Aí vocês que acham japoneses elegantes, esse estilo assim de vestido eu acho elegante Só que pra se vestir nesse estilo tem que dar uma graninha Agora você tem uma propaganda pesada aqui Agora você tem uma propaganda pesada aqui Tô tentando gravar esse vídeo o máximo que eu puder Sobre um pão bori Na mesma hora eu tenho esse bairro aqui agora também Porque tem muita coisa em Inangoi E eu você acabou de conhecer né Você vai ficar gravando o vídeo aqui todo dia Aí eu não saio daqui Nessa história eu não come nada hein O que é que eu vou comer? Takoyaki? Takoyaki, takoyaki pra quem não sabe Eu fiz bolinhos redondinhos Parece bolinho de queijo no Brasil Só que no meio tem um recheio De Ika Extremamente gostoso Crispy Creme? Não conheço essa Ai meu povo, muitas mulheres carregam seus bebês, essas crianças assim É uma bicicleta É uma bicicleta É uma subway, ó Pra quem É do Brasil, só que a marca deve conhecer Shinsaibashi desu Então continuando Muitas mulheres carregam o Japão As crianças assim, ó Bicicleta Às vezes, mas ele tem um carrão Em vez de estar com a mulher Pra acompanhar o filho e tudo mais, não Ele prefere ficar em casa Fazer outras coisas Sair com os amigos E deixa a mulherada sofrendo Carregando a criança na bicicleta Hum, bucof Impressionante bucof, bucof Bucof Quero que é sushi O que é sushi? Não sei quando o sushi é, não é Husse Quando o o nesta, tem um bicicleta Não é É É Tem um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus, essa avenida não tem fim. Avenida? Galeria? Acho que é mais galeria dessa avenida, não passa carro aqui. Vamos lá, McDonald's. Isso aqui é o estímulo das japonesas trabalhadoras, elas usam terninha. Poderosa Daiso. Por que eu estou precisando da Daiso? Temos alguma coisa. Ah, lembrei. Lembrei que a coisa aponta. Então, repetindo, se você estrangeira e mora no Japão e está meio de saco cheio, que os japoneses tenham sua tatuagem, tenham seu cabelo, o jeito de se andar, o jeito de se vestir. Acha que sofre de discriminação desde a semana? Vem pra outra. O seu cara é muito acessível para os estrangeiros. Você vai perceber que as pessoas daqueles são mais interação, digamos assim. Mas, vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Bom, vamos lá. Tá chegando lá de fumante aqui. Nossa, não tem alguma coisa, mas vamos lá. Tem fumo. Mas espirro na certa. Ah, nozburger! As hambúrgueres. Ah, como é isso aí? Uma caminhada aqui por... Shisaibashi e Tumpori. Não sei quem percebeu a diferença. Esse bairro aqui é mais... luxuoso, gramuroso, digamos assim. Do Tumpori é mais do povão. Nossa, tá bem fumando aqui. Não entendi o nome dessa loja, No Kid. No Kid seria sem crianças? Por que sem crianças? Dá a impressão, pra quem não conhece, é que não pode entrar com crianças. Mas eu não, é o nome da loja. Aqui é um centro de teste, ó. Do Covid. É, meu povo. Acho que eu vou encerrando por aqui. Já ficou 35 minutos de vídeo. Logo, logo vai chover. Vou dar uma caminhada nessa. Os arranha-céus de Osaka. Os arranha-céus de Osaka. Os arranha-céus de Osaka. Os arranha-céus de Osaka. Se o tempo estiver bom, estou pensando em ir para o cachorro de Osaka. Mas não sei, vamos ver. Vamos ver. Mostra que tem umas partes que lembram muito a Nagoya. Essa avenida, por exemplo. Olha, a Ferrari. Aí está. E tem a passearia atrás pela Lamborghini também. É, ouça que o povo tem dinheiro, meu. Ouça que é uma das economias mais fortes do Japão. As cidades mais ricas. Economicamente, já está abaixo de Tóquio. Esse mesmo Tóquio é por causa do turismo. Ouça que já recebe menos turistas. Mais recompensação. Tem muitas grandes empresas sediadas aqui. É mais fácil você conseguir trabalho Para quem trabalha em fábrica Mas você faz conseguir aqui em Osso Você coloca aqui em Tóquio Você não vai conseguir uma fábrica fácil Em Tóquio mesmo Em algumas cidades perto sim, mas A Tesla A poderosa Tesla Aqui é onde o dinheiro circula Deve ser gostoso correr aqui nessa avenida Acho que vou vir correndo aqui de manhã Vou até onde eu estou Estou até aqui a sete quilômetros Mais ou menos Sete e meia Uma dica que eu dou aí Para quem está aí no feriadão Largando em casa Pensando que não vou gastar dinheiro Ou não sei o que Gasta muito Sabe que eu vendi na Angóia Para ouço e gastei só a Nissan Por que? Vendi ônibus Para que usar carro? Ou não sei o que está? Vou até onde eu vou Eu não lembro se no Brasil tem essa cafeteria Dorutoro Um japonês George Armani, já pensando Tá vazia É mais jovens Eu acho que um japonês é que nem no Brasil Quem tem dinheiro tem, quem não tem Tem o suficiente para sobreviver Shinsaibashi A gente veio para o Japão e ganhou um salário assim 300 mil, 400 mil e falou Nossa, meu salário Mas eu sabia que esses salários Em comparação com muitas pessoas aqui no Japão É quase nada, hein? Tem empregos aqui no Japão que ganham 800 mil Quase um milhão por mês E não são empregos de gerência não, hein? Só que para você conseguir um emprego desse Você tem que ser o asso em robô Falar, escrever e entender O poderoso kanji Não acredito que aquele prédio ele é só do iPhone Eu acho que não Acho que ele é só propaganda da Docoma Puxa vida, 40 minutos de vídeo, hein? E eu não vou editar esse vídeo Vou mandar do jeito que ele está Que bela farmácia, hein? Deixa eu voltar lá Aqui já é o fim de Shinsaibashi É, meus amigos Acho que eu vou encerrar nessa live por aqui É, meus amigos Acho que eu vou encerrar nessa live por aqui Aqui, ó Aqui, ó Colocou Vem, vem aí pelo Facebook Vou ver o que eu como aqui Obrigado por assistir o Matané Eu vou aí, né? É, é, é É, é, é É, é, é Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou... Obrigado.